Dessa vez, a parte sem spoilers merece ser um pouquinho maior do que o de costume. Porque nesse episódio aqui, aparentemente, a graça do que a gente tem pra conversar tá muito mais no subtexto, nas entrelinhas, do que na parte concreta em si. Então, vem comigo que a gente vai discutir cada ponto que é mais importante ser entendido aqui. Roda a vinheta! Salve, Tela Nautas! Eu sou o Heitor Teixeira e a gente tá aqui mais uma vez pra falar de Star Trek Lower Decks na sua quarta temporada, sétimo episódio, com A Few Badges More ou Mais Algumas Insígnias. O episódio tem uma mensagem tremendamente bacana, mas ele vem embalado num pacote frágil até. Confiança é, com certeza, um salto de fé que tá presente nas mentes mais evoluídas. Mas é justamente aquele senso de autopreservação que acaba gerando frases famosas como Engane-me uma vez e a culpa será sua, engane-me duas e ela será minha. Ou seja, isso implica naquela ideia de que se alguém pisa na bola com você, você, por mais que perdoe, sempre vai ter uma atenção redobrada, confiar desconfiando ali, prestando atenção na pessoa, analisando todos os seus movimentos, pra que você não passe por aquele perrengue novamente. O que, é claro, acaba conflitando também com outro conceito bastante conhecido de que todo mundo deveria merecer uma segunda chance. O lance todo é, essa chance, por mais que seja merecida sim, em alguns casos, ainda deverá ser conquistada ao longo de um tempo, de um prazo um pouco mais longo do que quando você simplesmente não tinha motivos pra desconfiar da pessoa. Mas a grande pergunta que fica é, como deixar a mágoa de lado e dar essa segunda chance pra tal pessoa que em algum momento passou a estar em dívida com você? E por outro lado, do ponto de vista do agressor, entre aspas, como se livrar de toda aquela maldade maliciosa, quando isso é tudo o que você conheceu por toda a sua vida? Em qualquer um desses dois casos, esteja você na posição do oprimido ou do opressor, do enganado ou do enganador, a coisa acaba se resumindo mesmo em cima da ideia de mudar a sua própria essência. Processo esse, que pode ser lento, bagunçado e extremamente desconfortável. Mas quando você realmente de fato consegue chegar lá e fazer a coisa se tornar verdade, pode também ser extremamente recompensador. Então esse episódio acaba não sendo uma das melhores portas de entrada pra quem tá chegando agora na animação. É fácil curtir as coisas porque ele tem um clima, como sempre, muito leve, muito palatável, com coisinhas engraçadas e fáceis de absorver, mas o peso de cada uma das situações, personagens e historinhas prévias que fazem com que as coisas aqui tenham o peso que tem. Se você não assistiu as temporadas anteriores, com certeza você vai estar perdendo muita coisa e não vai estar sacando exatamente o que esse roteiro tá tentando mostrar pra gente. Já que são três personagens encrenqueiros que a gente já tinha visto antes e que se causam juntos. Imagina juntos! De certa forma, então, esse episódio dá muita margem pra pensamentos e reflexões sobre comentários sociais, coisas que falam sobre reabilitação e sistema penal, coisas que a gente já viu antes em Star Trek, com certeza. Inclusive, desde a série clássica. Tá curtindo o vídeo e o conteúdo do canal? Então mostre o seu apoio deixando um like. Isso ajuda muito o meu trabalho e me deixa grato demais. Torne-se um inscrito e venha fazer parte da família do NaTela, que cresce a cada dia. Ative as notificações pra ser avisado dos lançamentos sempre que tiver vídeo novo pintando na tela. No fim do vídeo tem comentário da audiência, então fica até o final e não perca. Se quiser participar também, não esqueça de dar uma conferida nas regras que estão na descrição desse vídeo. E aí eu vejo vocês no momento dos telanautas. A partir desse ponto aqui, eu vou falar das coisas mais relevantes. Não vou necessariamente fazer uma recapitulação, um ponto a ponto, tim-tim por tim-tim, mas vou pegar as coisas que merecem ser comentadas pra gente embarcar nesse tema que eles exploraram nesse episódio aqui. Então, estejam avisados que vai ter bastante spoiler. Ok? Como o próprio título do episódio sugere, a gente tem o retorno do Badgy, que é a insígnia psicopata criada por acidente no holodeck pelo Rutherford. Já que uma cópia desse programa ficou presa naquele implante que ele tinha no rosto anteriormente, antes de ser substituído, que tinha ficado pra trás, flutuando lá no meio daqueles destroços de nave e tudo mais, mas acaba sendo resgatada e coletada por uma nave sucateira. E é claro, o Badgy, na primeira oportunidade, sem muita cerimônia, acaba assumindo o controle daquela galera pra poder dar cabo do seu plano de vingança. Além disso, o computador malvado Agnus, que a gente já tinha visto em mais de um episódio, tá lá no Instituto Daystrom e tá falando pro pessoal da Cerritos, na verdade, pro pessoal da frota, que conta pro pessoal da Cerritos, que os drones dele, que ficaram pra trás, captaram informações que podem ser valiosas a respeito dos ataques que estão acontecendo nesses quadrantes. Então, pra falar sobre a navinha misteriosa invasora destruidora recorrente super poderosa, ele só vai fazer isso mesmo se for na presença do Boiler, o que é absolutamente suspeito. E, é claro, lá também tá a cesta de amendoim, que no inglês ficou como peanut hamper. Automaticamente, é aquela mentirosa egoísta crônica, que a essa altura do campeonato tá difícil de acreditar. Então, quando não tem mais ninguém olhando, os dois juntos ficam lá tramando a fuga deles. Dessa forma, a gente vai seguir com uma historinha com o Rutherford, encontrando com o Badge, que agora tá dividindo parcelas da sua programação em versões diferentes, com algumas características mais específicas de si mesmo. E longe dali, a gente tem, então, o Boiler chegando pra lidar com o Agmus, que, é claro, faz das suas, acaba controlando a situação, mesmo que durante um tempo tenha tentado se fazer parecer de bonzinho ali, mudando sua luz pra azul e aquele negócio todo, mas que, quando percebe que ele próprio foi traído pela cesta de amendoim, acaba perdendo a voracidade pelo seu plano de dominação. Como eu falei, nas divisões, o Badge acaba gerando o Goody e o Logic, e eles usam pra representar cada uma dessas versões as cores. O próprio Badge fica dourado, o Goody fica prateado, e o Logic acaba ficando cor de cobre, que seriam as cores que a gente já viu eles usando, inclusive, nos uniformes, tanto em The Cage, quanto era o que a gente via na lateral dos uniformes do pessoal de Discovery, na primeira e na segunda temporada. Isso acaba acontecendo com ataques que o Rutherford faz, usando conversas baseadas justamente em argumentos lógicos em cima do Badge, que, às vezes, dá as travadas dele, porque não consegue pensar em saídas melhores, e aí, na hora do Tilt, ele acaba passando por essas transformações. Mas, de certa forma, o que isso faz é ir roubando características daquela programação original, até que a que sobra meio que é como se fosse um concentrado de malvadeza pura e sólida. Esta, então, fazendo das suas ao longo do episódio, acaba conseguindo se espalhar infectando os sistemas de naves e computadores, não apenas da frota estelar, mas de tudo quanto é a espécie, ao longo do que, aparentemente, é a galáxia inteira. É aí, então, que o Badge, super malvadão, acaba transcendendo a sua programação original, e acaba chegando num nível mais elevado de consciência. Isso, é claro, tem tudo a ver com o conceito que a gente vê no filme oitentista de jogos de guerra, com o Matthew Broderick, lembra dele? Onde o computador acaba assumindo os computadores, tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia, que são responsáveis pelas armas nucleares, e acaba fazendo todo um processo para tentar entender qual forma é mais estrategicamente viável de acabar com o inimigo, e no final, aqui eu vou dar spoiler daquele filme, ele acaba chegando na conclusão de que o movimento mais sensato é não jogar. Então, até o fim do episódio, a gente vê que o Agmus, na verdade, estava tentando manter aquela banca de mal, porque ele achava que isso era o que a amiga recém-feita da cesta de amendoins queria, e ele acreditava que juntos eles pudessem ser felizes em algum lugar por aí, dominando e sendo malvados. Mas ela, aparentemente, tinha ao longo do seu período lá no Instituto, e tendo as suas sessões com os terapeutas, com os conselheiros e tal, tido uma mudança de coração genuína e verdadeira, aonde ela escolheu deixar este passado de loucuras para trás, e ir realmente estar com a sua família. No momento, então, em que o Badge é capaz de ter acesso a toda aquela informação que abre seus olhos para uma realidade superior, ele acaba percebendo que ele não vai lucrar nada com aquela atitude, não vai receber nenhum tipo de satisfação, e, passando a se tornar algo comparável com um habitante do Continuum, abre-se um portal para ele poder subir para outra realidade, aonde chega, inclusive, a encontrar com o nosso querido amigo Koala. Dessa forma, então, desistindo completamente de ferir o Rutherford, seja de forma física ou emocional. No fim das contas, acaba sobrando a versão prateada do Goody, que é óbvio, eles podem usar como desculpa para fazer o Badge voltar a qualquer momento, mas, digo para vocês, se eles fizessem algo assim, eu ia achar uma tremenda mancada, porque todo esse arco de desenvolvimento do personagem que chegou aonde chegou, tem um baita mérito do jeito que está. Se eles arranjarem um jeito de voltar para trás, eles vão estar destruindo o legado de algo tão bacana que eles conseguiram contar. Então, aparentemente, de fato, reformado e arrependido, o Agmus aceita pagar pelos crimes que ele cometeu recentemente, deixando que o Boiner leve ele de volta para o Instituto, aonde a intenção dele é passar pela reabilitação, do jeito que a coisa pede para ser feita, segundo o figurino, passando inclusive pela ajuda dos conselheiros e tal, para se reabilitar de vez, ou ao menos é o que ele diz. Mas é aí que está todo aquele discurso que eu fiz na parte sem spoiler. Eu prefiro acreditar que exista um quê de sinceridade naquele determinado momento e no fato deles estarem deixando de ser simplesmente aqueles personagens super malvados, super traiçoeiros, arruaceiros que já foram em algum momento, porque isso faz com que a construção dessa história aqui tenha um tremendo peso a mais. Coisa que se eles forem ficar voltando simplesmente para fazer e contar historinhas do jeito que a gente já viu antes, eles vão estar destruindo de fato todo o potencial desse conceito de que pessoas podem mudar. E então como um bônus, o Boiler ainda pergunta antes de deixar ele para trás, a respeito das informações que ele tinha a respeito da tal navinha, aonde ele fala, não, mas aquilo era verdade, sobre aquilo eu não estava mentindo. E é aí que ele abre o jogo sobre o que foi captado pelos drones dele à distância, sobre a navinha misteriosa invasora, destruidora, recorrente, super poderosa e agora famosa. Falei que esse nome estava ficando cada vez maior. Aparentemente ela está roubando as naves as quais ela ataca e não necessariamente destruindo, como foi o caso no começo do episódio quando a gente vê o encontro dela com a nave dos binários. O que também é um pouco esquisito, porque a gente vê que ficam para trás destroços e detritos. Então, por enquanto eu ainda não sei exatamente o que está pegando, mas isso está de acordo com algumas coisas que andaram sendo comentadas nas teorias de fãs. Coisa essa que a gente vai ver, inclusive, daqui a pouquinho, que já tinha sido comentada na semana passada. O que faz com que eu mais uma vez me pergunte se será que essa navinha vai ter alguma coisa a ver com a Guerra Fria Temporal? De qualquer forma, uma torcida que eu faço é a de que mudanças nesses vilões ou antagonistas, seja algo realmente sincero, já que isso iria muito mais de encontro com a mensagem positiva de progresso e utopia do Dino Rodenberry, do que se eles usarem simplesmente uma saída fácil para fazer eles voltarem ao que eles faziam antes, só para ter mais uma piadinha. E aí, galera, agora vem a parte complicada e é onde realmente vai fazer com que esse vídeo tenha valido a pena. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham a respeito desse assunto? Redenção, pagar pelos pecados, voltar a conquistar a confiança de alguém. Vocês já tiveram alguém que traiu a confiança de vocês? Ou vocês, honestamente, já traíram a confiança de alguém e se arrependeram? O que vocês acham a respeito de todas as pessoas que cometem crimes? Elas são obrigadas a fazer isso por causa de todas as mazelas econômicas e da sociedade? Ou as pessoas que fazem isso simplesmente deveriam ser punidas indefinidamente? Porque quem comete um crime uma vez não merece nenhum tipo de perdão nunca mais. Esta é a parte onde a gente vai fazer com que tudo o que a gente sempre falou e pregou a respeito do universo de Star Trek faça algum sentido. Já que a gente quer alcançar um futuro melhor algum dia. E com isso então nós chegamos, é claro, no momento dos telanautas. Onde o Fabrício Quirino comenta o episódio da semana passada e pergunta E se a nave não está destruindo, mas sim teleportando? Eles estão pegando exemplos de espécies diferentes para algum tipo de arca e o último a entrar seria o pessoal das serritos. Fabrício, pelo que a gente viu no final desse episódio aqui, talvez você não esteja tão longe da verdade assim. Já que aparentemente as naves sendo roubadas poderiam estar sendo teleportadas ou mandadas para alguma dimensão de bolso de algum jeito. Vai-se lá saber. Agora, se de repente eles estão fazendo isso para montar uma arca ou porque eles têm um outro plano qualquer, também fica difícil entender neste momento que a gente ainda não tem elementos o suficiente. Agora, se vai rolar da serrito e ser a última e só quando a gente for junto com eles sua teoria faz todo sentido. E eu acho que, muito provavelmente, pode ser algo assim que vai acontecer. Com certeza. E aí pessoal, mais alguém por aí em casa tem outras teorias que nem essa aqui que estão ficando cada vez mais elaboradas e possivelmente se mostrarão verdadeiras. Quero saber. Participem do Responda Dois Pontos, como eu falei lá no começo do vídeo. É só dar uma olhada nas regras na descrição desse vídeo aqui. Vou esperar para encontrar vocês nos comentários. Por enquanto é isso. Acho que eu cobri todas as coisas e falei sobre o que eu tinha no coração a respeito do como esse episódio me tocou. Achei bacana, apesar de saber que é um assunto bastante complexo que não tem uma resposta fácil. Eu vou ficando por aqui e vou deixar duas sugestões de vídeo na tela de vocês para vocês seguirem acompanhando o meu conteúdo. Um forte abraço, galera. E até mais. Três. 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 Obrigado.